Presciente PT-CE Guerreiro da Tabasagrada Hei-hei, Hei-hei Oh-oh-oh Hei-hei, Hei-hei Oh-oh-oh Hei-hei, Hei-hei Oh-oh-oh Hei-hei, Hei-hei Oh-oh-oh A força se depara para o grande Ei, 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 as trilhas todas reúne nas ruas de oração Ei, 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 a soma é lugar, a nossa estrela vem brilhar Cresciente, feite, Senhor, traz espírito profético Da floresta, o mistério, meu velador Trazemos isso nós Ei, o seu feite, Senhor, a proteção da minha glória A sutileza, a espirpresa da alça A visão do gato deão No bem escuro da escuridão A sua glória, a escuridão, solta pagé Eu sou a glória, seus homens de fogão E eu a noite brilha pra Gé A sua glória, a escuridão, solta pagé Eu sou a Jéssica, o homem de fogo, a união do agosto E a prazer, a prazer, a prazer, vamo lá! Eu sou o que sabe, a produção da vitória A sutileza, a esperteza da alça A visão do caminhão No momento escuro, na escuridão A sua canção, os corpos e o rosto Solta a pajé, dança a pajé Seus olhos de fogão, me amam a noite E a prazer, a prazer A sua canção, os corpos e o rosto E a prazer, dança a pajé Seus olhos de fogão, me amam a noite Brilha, a prazer, a prazer Presente e pecese Cine e crede